Pessoal, pra você que quer mais potência, quer economia, quer estar bem aí com o seu carrão, o Eric Tsukuda tá aqui, ele que instala chips, performance, vai melhorar o desempenho do carro, né Eric? Com certeza, já dá um ganho assim, exemplar no carro, né? Dá uma melhoria aí, no caso as Hilux 200 cavalos, ela ganha na faixa mais ou menos 10 kg de torque, 40 cavalos. As 177 cavalos, ela ganha na faixa mais ou menos 60 cavalos o motor, então dá uma diferença muito grande. Qualquer tipo de carro ou só Hilux? Não, qualquer tipo de carro, a gente atende no local, a gente vai direto no cliente, atende em qualquer lugar. De repente o cara quer ter uma potência maior, tem caminhonete, caminhonete só zero igual essa ou caminhonete também mais um? Não, qualquer um, qualquer tipo de carro, qualquer tipo de caminhonete, a gente tá no mercado pra atender todo mundo aí, tudo. E você vai direto na casa da pessoa, no comércio, faz no local? Com certeza, me ligou, passou um WhatsApp, eu marco um horário com ele, eu vou atender a pessoa no local. Qual que é o WhatsApp, Eric? É 44999717912. É isso aí, pra você que tem caminhonete, pra você que tem carro, implementos agrícolas, quer melhoria no consumo, quer melhoria na potência, entre em contato já e TDW Performance.